É isso aí, gente. Estamos de volta, né? Bom, eu pedi para que você participasse comigo no último bloco, através do nosso WhatsApp. E ele está mesmo à disposição, está aí mais uma vez para você na tela. O Rodrigo está colocando agora esse número, você conversa com a redação do Jornal Diário. Então, se você quiser colocar aí já entre os seus contatos, redação do Diário, você já sabe que vai bater um papo aqui com os nossos jornalistas, vai aqui fazer o seu comentário. Se você tiver algum problema na sua comunidade, peça o Diário Comunidade. Nossa viatura vai aí no seu bairro, vai mostrar os problemas, vai mostrar as coisas boas também. Se estiver acontecendo alguma coisa bacana, não tem restrição, não. A gente prefere, inclusive, mostrar coisa boa. Mas é que, normalmente, as coisas ruins acabam sendo mais necessárias à sua exposição. Mas a gente está aqui para o pedido que você fizer, tá bom? Fica à vontade. Pode mandar áudio, vídeo. Aqui não tem aquela palhaçada de virar na vertical, não. Grava o vídeo do jeito que você quiser, tá? Fica à vontade. Não tem essa palhaçada, não. Aqui a gente depois dá um jeito na edição, tá bom? Fica à vontade, a casa é sua. Olha só, eu falei que nós íamos ter aqui hoje vários assuntos passando aqui pelo nosso espaço de entrevista. E, não estou exagerando, não. Vamos falar de muitos assuntos bacanas, vamos falar de política daqui a pouco. Vamos receber aí um grupo que está com trabalho social bem bacana. Mas a gente começa sempre bem. Começa com teatro. E o teatro, você sabe, tem sempre espaço aberto aqui no Grupo Diário. O teatro é uma das nossas preferências em termos de divulgação aqui, né? Sempre muito bom. E se for Shakespeare, então, aí é presença garantida. Não tem jeito. Um dos textos mais encenados do mundo. Posso garantir isso, sem dúvida nenhuma. Um dos textos que mais foi encenado no planeta. É esse que a gente vai ter aqui, mais uma vez, a oportunidade de ver nos palcos teresopolitanos. E com uma das figuras mais importantes do teatro no nosso estádio, né? E ela está aqui comigo. Estou muito feliz de recebê-la aqui de novo, né? E deu um susto na gente aí, ficou impossibilitada de sair de casa. Mas estou tendo o grande prazer de ter ela aqui de novo comigo no estúdio. Que, aliás, é sempre um grande prazer receber minha querida e amada Edná Corradini. Edná, você não sabe o quanto eu estou feliz de primeiro ter você aqui de novo, né? E de te ver assim bem, disposta, produzindo. Por isso, foram três meses. O médico me liberou para subir escada. Eu disse, ai meu Deus, não posso subir escada. Aí eu pude vir aqui, né? Muito bom. Mas foram três meses de... Foi uma experiência muito boa na minha vida. Pra mim foi, assim, um momento difícil, mas ao mesmo tempo muito bom. Porque a gente, quando tem Deus, a gente vê de uma forma diferente. Com certeza. Porque Deus mostra a gente muita coisa e eu pude observar o quanto os meus atores trabalharam e eu dirigia a peça de dentro de casa, tendo realmente o Beto Corrêa, que é maravilhoso, na parte de marcação de cena. Mas eu fiquei no Zap, né? Dirigindo, fazendo tudo. Até patrocínio a gente conseguiu através do Zap. Fez tudo de casa. Tudo de casa. Eu nunca pensei que fosse acontecer isso. Tá vendo? Uma experiência diferente, né? Uma experiência diferente, mas eu agradeço. Agradeço muito a Deus por tudo que aconteceu. Eu sou grata porque tudo que acontece na vida da gente é uma lição, né? Sem dúvida. É pra amadurecer e crescer. Pra crescer, exatamente. Mas a Diná veio aqui pra divulgar uma peça muito bacana, que é um texto, como eu falei, né? Talvez um dos mais encenados do mundo. Talvez junto com o Romeu e o Julieta, né? Ali bem parelho, né? As duas estão bem próximas ali. Mas o sonho, realmente, é uma dessas histórias maravilhosas. É, o sonho é um sonho mesmo. É um sonho. Ele escreveu, eu só vou dizer por que ele escreveu essa peça. O rei da Inglaterra pediu a Shakespeare para escrever a peça para o casamento do rei. E naquela época, casamento era uma semana de festa. Uma semana de casamento, é verdade. Então, ele escreveu e pediu a Handel para fazer uma música para a peça. E como os ingleses gostavam muito dos gregos e Shakespeare sabia disso, os gregos eram assim, para eles um espelho, né? Por causa da sabedoria, aquela coisa dos gregos. Então, Shakespeare, muito esperto, colocou o rei dentro da peça como grego. Puxou a história grega, puxou as fadas e doentes, porque eles acreditam em fadas e doentes. Os bosques lá da Inglaterra acreditam em fadas e doentes. E buscou os tecelões para ensinar, né? E jogou uma comédia lá dentro. Então, aí, Handel fez a música para a peça. Imagine, o Sartini que me falou isso, conhece? Sim, claro. Nossa, o Sartini falou para mim, Ednard, você botou a música do Handel porque ele fez exclusivamente para essa peça? Eu disse, sim, Sartini, não sei. Porque foi a Vesta, minha neta e o... É quase o sacrilégio, né? É, quase o sacrilégio. Eu não sei, acho que foi a Vesta e o Beto que fizeram a trilha sonora. Aí, ele disse, ah, porque você tem que botar a marcha no pcial de Handel. Isso foi escrita especialmente para Sonho de uma Noite de Verão. É verdade. E Sonho de uma Noite de Verão, gente, é um texto maravilhoso e que permite, assim, para as encenações, uma liberdade de figurino, uma liberdade de cenário esplêndida. Eu estava conversando com eles que eu já vi um monte de versão diferente, com o mesmo texto, né? E é um texto que continua extremamente atual porque se trata de devaneios, né? De sonhos mesmo, né? De uma ação dentro de um mundo mitológico, com seres mitológicos. E é muito legal. Quem não conhece aí no texto, né? Que eu acho que quase ninguém não conhece, pelo amor de Deus, né? Deveria conhecer porque é um dos clássicos da literatura, sem dúvida nenhuma. Mas é um texto que dá essa liberdade, né? Para os atores, né? Vocês são muito jovens, claro, né? Estão aí com uma grande mestra à frente, sem dúvida nenhuma. Mas encenar Shakespeare, né? Dos atores. Queria que você falasse um pouco da emoção de encenar. Bom, como o Nanália estava falando, da questão dos elementos gregos, né? É muito interessante isso. Porque Shakespeare, ele não tem um, vamos dizer, ele não tem um padrão para escrever, né? Ele vai no sentimento até porque é um autor romântico. Mas o que ele fez ali? Ele pegou o romantismo e jogou o classicismo no meio. Por isso que vem a mitologia grega, todos esses elementos. Não só a grega, mas juntou um monte de coisa ali dentro da peça. Por isso que é tão rica em detalhes, em cultura. E é uma coisa assim, é uma experiência única. Como se fosse um sonho. Como se a gente estivesse sonhando ali e interpretando o nosso sonho, como muitas vezes acontece. Fala um pouco dos personagens. Você faz qual personagem? Eu faço um artesão, que é o Botton. A peça, no texto de Shakespeare mesmo, né? Os apelidos dos artesãos, na verdade, não tem nome. O artesão não tem nome. É um apelido. Às vezes, devido à profissão deles. Ou alguma coisa que aconteceu lá no contexto do pessoal lá que deu um apelido para eles. Então, a gente manteve em inglês. Legal. Se eu falasse aqui, cada um ia tomar um tempo, né? Mas, a gente manteve em inglês. Então, o meu é o Botton. Que depois tem aquela famosa cena do burro, né? Cabeça de burro. Eu que fico enfeitiçado lá. Olá. Eu sou uma fada. Teia de aranha. Fiel serviçal da Rainha Titânia. E, para tudo, ela chama a gente. Se é para tomar banho, ela chama a gente. Se é para fazer ronda na floresta, ela chama a gente. Tudo ela recorre às fadas. Não tem jeito. É, a gente é uma fiel serviçal mesmo. Eu sou a Titânia. Ela que fica explorando as fadas, tá, gente? É verdade. Eu sou a Titânia, a Rainha das Fadas, que é casada com o Oberon, que eles têm uma relação de amor e ódio. É, o ciúmes, exatamente. Ciúmes doentinho. É. Que aí eu tenho as fadas, como as minhas servas, e eu chamo elas realmente para tudo. E é muito engraçado, porque, no mesmo tempo que eu e o Oberon, a gente está discutindo para ficar um afastado do outro, a gente não larga um ao outro. É, normal. Entendeu? O nome disso é casamento. Casamento, exatamente. É até o nome para isso, é casamento, que se chama. É, e eu também, com uma vingança que ele faz comigo, eu fico apaixonada pelo burro, pelo boto, mas aí eu só vou contar os detalhes. Não pode, não pode. Só na peça. Não pode dar spoiler para quem não conhece. Só na peça. E o rei? E esse rei aí? Eu sou o Oberon, que tem uma relação de tapas e beijos, praticamente, com a Titânia. E que a gente... Eu sou o rei dos elfos, comando toda essa parte. E a gente vai fazendo o possível para mostrar quem é o melhor. Então, a Titânia quer mostrar que ela é melhor e eu quero mostrar que eu sou o melhor. Rola uma competiçãozinha, né? É. Nem tem isso hoje em dia, né? Essa competição pelo poder. Era só naquela época lá, de Shakespeare, né? Hoje não tem mais isso, não. Não existe, né? Olha, a peça está com 22 atores em cena. Caramba, 22? É, eu tive muita ajuda de todos eles. O Marcos, que é um dos atores, me ajudou muito. Ele não pôde vir porque ele trabalha na parte da manhã. O Beto Corrêa foi, assim, um achado, esse professor que veio do Rio, que vai até fazer uma apresentação para a semana que vem. Ele apresenta lá na... Ah, na festa do chocolate. Ele vai apresentar com os alunos dele. É verdade. Então, ele vem, ele chega sempre, quatro horas para pegar os alunos dele. Ele veio do Rio, chegava às duas horas para ensaiar a marcação de cena com um dos meus alunos. Eu não podia, eu estava... Bacana, né? Isso foi muito bacana. E eles também me ajudaram muito. A Titânia, a Júlia, a Kathleen, todos eles deram uma participação. A Daphne, a Stephanie, todos eles se empenharam muito nisso. Então, eu acredito muito que esse grupo, mais tarde, vai ser, assim, os atores aí de Teresópolis, os diretores. Não tem dúvidas, né? Não tem dúvidas. Que eu vou deixar aí esse rastro. Que, aliás, né, Edinar, quase nunca acontece, né? Seus alunos nem viram atores. É, 22 atores. A Dali dá para fazer três grupos de teatro. Então, é isso. Os alunos da Edinar, eles ficam tão apaixonados que a gente tem um monte de companhia na cidade. Tudo culpa dela. Tudo culpa da Edinar. Não tem jeito, né? Então, a minha filha, o figurino é da Vanise. Ela fez um figurino lindo. Pois é, eu ia te perguntar isso, né? Porque, normalmente, em sonhos, há uma expectativa muito grande por conta do figurino, né? Porque o figurino é lindo. O figurino ficou muito lindo, muito lindo. Ela que, ela fez assim, nossa, ela caprichou mesmo no figurino, a Vanise. Então, ela também está torcendo, todo mundo torcendo para dar tudo certo e para ser um belo espetáculo amanhã. E também, em homenagem à cidade, eu escolhi cinco e seis, mas nunca fiz nada no dia cinco e seis. Aniversário da minha cidade, que eu amo Teresópolis, né? E Teresópolis merece coisa boa. Sem dúvida nenhuma, né? E é um presente mesmo, efetivamente, um presente para a cidade. É, é um presente para a cidade. E com as pessoas da cidade, né? Só tem gente da cidade. Mesmo o Beto, ele era daqui e foi morar no Rio. Ele também se apaixonou pelo teatro vendo Sonho de uma Noite de Verão. Quando eu montei em 91, 92, na Casa de Cultura, com Airtinho, Airtão também trabalhou na peça, Airtão, Ronaldo, Arnaldo e aquela gama de pessoas que tem aí em outros grupos agora. Trabalharam em Sonho de uma Noite de Verão. E, então, agora, vamos ver, né? Como é que fica amanhã. Amanhã, então, são duas apresentações, né, Dinárcio? São. Amanhã, né, 5 e 6, amanhã e depois. Vamos falar um pouco de onde que vai, como é que o pessoal faz para comprar o ingresso, como é que é? Então, vai ser dia 5 e dia 6, sexto e sábado, no Teatro Municipal, às 7 horas. Nós estamos vendendo os ingressos online e pelo Eventbrite. 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 O pessoal está ensinando Shakespeare e já está com o inglês tinindo. Já ajuda em tudo ali na vida. Nós vamos ter venda de ingresso na hora mesmo, na bilheteria. Estamos aguardando vocês para vir e também tem o link da venda de ingresso na bio do nosso Instagram. É arroba sonho de verão 2019. Então, arroba sonho de verão 2019 lá no Instagram. Tem lá o link na bio e entra para fazer a compra do ingresso. Mas, se não conseguir comprar online, você pode ir na hora mesmo e comprar, né, sem problema. Né, Rainha? Tem mais algum recado, Rainha? Não, só convidar todo mundo para assistir sonho de uma noite de verão. É, venham sonhar com a gente. É, venham sonhar, venham dançar, venham tudo com a gente. Que é uma peça muito boa. A gente está fazendo com muito amor e carinho para vocês. É isso aí, gente. É isso aí. A gente viu algumas imagens, né, da peça, para você ficar com gostinho de ver mesmo. Mas, saibam que figurino na nota mil, o texto, então, não precisa nem falar nada, né? Direção sobre a batuta dessa pessoa maravilhosa que está aqui com a gente, Dinaco Radine, já é certeza de qualidade máxima. E eu tenho certeza que você também vai passar bons momentos. E lembre-se sempre, teatro inspira e muda. Ninguém consegue sair de uma peça teatral exatamente igual da forma que entrou. Nunca. Você pode tentar, você vai se esforçar, mas você vai sair de lá tocado, você vai sair diferente, você vai sair inspirado. É verdade. O teatro força isso a gente, né? É verdade. E eu quero agradecer à TV Diário por essa abertura para a cultura, que vocês são ótimos. Eu vejo sempre os grupos virem aqui. E muito obrigada, TV Diário, por essa força que nos dá, viu? Nada. Muito obrigada, e você gosta muito do seu programa. A gente gosta de ser a casa do teatro que sempre. É, muito, muito bom. É isso aí. Obrigada, Dinaco. Um bom dia também para o público. Parabéns pela sua recuperação. Obrigada. A gente fica muito feliz de você de volta aí na TV. Ai, que bom. E virão aí muitas apresentações, sem dúvida. Se Deus quiser. Amém. Gente, obrigado pela participação de vocês. Parabéns. Um bom espetáculo para todos. Não vou dar boa sorte, porque não é bom dar boa sorte. É uma outra palavrinha que a gente fala. É, o horário não permite. O horário não deixa, tá? É, não permite. Obrigado a todos vocês. Excelente espetáculo para vocês, tá bom? Muito obrigada. Obrigada, obrigada. A gente vai para o intervalo rapidinho. Coisa bem rápida, tá? Não sai daí não, porque senão você vai perder, tá? Daqui a pouco a gente está de volta. Então, a gente vai me dar momento. Tchau. 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 Tchau.